Salve galera do Clássico Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de The Spectre Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui as novidades sobre esta caixa azul Que a gente está vendo agora, está aqui na parte de cima Pode ver que eu tenho a opção aqui Nesta caixa aqui, Galera, é extremamente importante você estar rodando aqui os prêmios Que tem nela, que tem uma chance incrível de você poder estar conseguindo esta mochila aqui E vários outros itens, tá? No primeiro vídeo aí que eu gravei no canal, eu abri a live, vou deixar na descrição esta live aí Eu abri esta caixa aqui e ela veio esta mochila Eu não sabia como é que funcionava o jogo ainda, tá Galera? E a galera em live falou, nossa você acabou de ganhar um item extremamente raro do jogo hoje Aí eu fiquei, caraca, mano, que legal E esta mochila no decorrer aí da jogatina e da evolução Eu percebi que realmente ela é um item muito bom e importante aqui no jogo, mano Muito importante porque, cara, esta mochila te permite estar indo e levando vários itens ao mesmo tempo Então, mano, é extremamente importante esta mochila aqui E aqui nesta caixa, tá Galera, ela libera aí uma... Eu não sei assim a quantidade exata, tá? De dias que ela libera aqui Caso você souber, deixe aí nos comentários, tá? Só sei que você pode estar esperando que ela sempre vai aparecer aí uma dessa gratuita Ou você pode comprar, tá Galera? Você pode comprar com estas moedas aqui do jogo, tá? Você coloca aqui adicionar mais Pode ver que eu tenho 7 moedas É, quer dizer, dá pra você comprar uma caixa com 7 moedas Eu tô até com a quantidade aqui, pô Eu tô com 45 que eu tô ganhando aqui no jogo, nessas caixas, assistindo propaganda Então, se você quiser, você pode, né, tipo, comprar Eu até vou ver se eu faço isso depois de comprar umas caixas aqui E os prêmios vêm aleatórios Não é sempre que vai vir o item extremamente raro Vamos ver o que vai vir aqui hoje Se você quiser... Eu vou deixar aí, mano, um trechinho do vídeo, tá? É, eu roletando aí Eu vou colocar o trechinho da live aí Beleza? Se eu conseguir Pra vocês poderem ver Ou vocês vão lá e assistem o vídeo completo Que tá bem legal Agora vamos colocar aqui pra gente ver o item que a gente vai conseguir Ó, e pode ver Nesta rodada aqui a gente conseguiu uma moeda apenas, tá? Então, mano, mas de restante, cara Você pode estar dando uma sorte aí estremenda Estremenda, nossa, existe essa palavra? Estremenda Você pode estar dando uma sorte E ela aparece aí no decorrer Uma outra coisa também muito importante Que já tem vídeo no canal É sobre este vendedor, tá? Ele aparece aqui uma vez por dia, tá? A cada 24 horas você pode estar chamando ele E trocando, tá vendo? Ó, esses itens ele tá pedindo 10 cordas Ele tá pedindo muita coisa, mano Quero obter, ele tá pedindo muita coisa Mas também, ó, olha o que ele tá É... Opa, vamos clicar aqui em confirmar Aí ele vai aparecer aqui, tá? Que ela vai ter um tempo Porque ele vai aparecer aqui na sua base E você faz a troca por ele Mas não se preocupe Se caso você não tiver os itens Se eu não me engano Ele fica 12 horas te esperando aqui É... Recolher esses itens aí Beleza? Muito bom também Então espero que você tenha gostado Caso você gostou Deixe seu likezão aí pra fortalecer Chegou no canal através desse vídeo Que já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma dúvida Beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!